Sejam mais do que bem-vindos a mais um dia no nosso universo de Naruto Jedi Na real é um multiverso, né? Porque tem vários modos diferentes E eu quero falar pra vocês que eu já tô até que ficando forte Porque o modo que eu tô usando é o Barion Corrompido Que no caso é a Kurama Proibida E esse meu modo aqui, galera, me dá logo 16 de força Ou seja, é muito poderoso Mas e se eu falar pra vocês, galera, que hoje eu quero fazer peripécias? Sim, rapaziada, hoje eu quero fazer umas coisas que, mano Vocês só vão acreditar quando ver isso Porque vai ser um absurdo Mas antes do absurdo, eu sei que vocês estão estranhando, né? Que o nosso mundo tá mais bonitinho Mas, bom, todo mundo sabe que eu sou do time verde, né? Que aqui é o time verde contra o time vermelho E do time verde eu tenho um amigo, o Gabs Low Bom, galera, o Gabs fez a boa Porque ele construiu aqui a minha skin pisando em cima do High Jinx, né? Que é do time vermelho E eu e ele fez esse muro aqui Onde vocês estão vendo que é o muro da nossa vila Onde a gente vai começar a fazer nossa vila Na real já começou, né? Como vocês estão vendo, já tá metade construída E desse lado aqui, rapaziada, ó Desse lado aqui Tem a skin do Gabs Low pisando da cabeça do Terazo Que também é do time vermelho Pra vocês verem como a rivalidade tá em dia E pelo fato da rivalidade tá em dia E a cada dia que passa as pessoas ficam mais fortes Eu tenho que evoluir E vocês vão entender como eu vou fazer toda essa trollagem, galera Assim, eu quero trollar meus amigos E vai ser de uma forma incrível Mas pra trollar meus amigos, galera Tem que ser algo aceitável Então eu preciso tá fazendo aqui Esse Madara aqui, ó O Invocar Madara E pra eu invocar o Madara Eu tenho que tá fazendo esse Edo Tensei com vários Mokutons E eu também preciso do pergaminho de invocação Mas o pergaminho de invocação Eu já tenho aqui ele A única coisa que falta é o Edo Tensei do Madara E os Mokutons Bom, pra fazer o Edo Tensei do Madara Eu preciso tá fazendo primeiro o Edo Tensei Que se faz com várias maldições do ódio E eu não tenho Mas eu sei aonde eu posso conseguir Porque eu tenho esse modo aqui, galera Simplesmente o Susanoo do Kakashi Aonde ele consegue me levar pro Kamui Mas pra isso eu tenho que ter chakra, né, galera Sem chakra não dá Mas agora que eu tenho chakra Eu consigo se teletransportar Foi o Rajinx Nossa, o Rajinx tá aqui perto, galera Nossa, ele tá aqui perto, mano Ele foi junto também Aí, estou no Kamui, galera E aqui no Kamui Tem a lojinha Kamui E na lojinha do Kamui Aqui, ó Se liga Eu consigo tá comprando A Maldição do Ódio E é muito barato, velho Tipo, literalmente é muito barato Olha isso Vou até comprar mais, ó Eita Calma aí que a lojinha aqui mudou de lugar, galera Vamos lá Comprei mais um Perfeito Eu tenho todas as Maldições do Ódio Que eu preciso Agora é só eu voltar pra minha casa E faltou um, galera Nossa, eu fui até lá E eu tive a capacidade, galera De fazer errado De comprar errado E juntando todas as Maldições do Ódio Eu consigo fazer o Edo Tensei E pra fazer o Edo Tensei do Madara É sério? Que é tudo isso difícil, galera? Eu decidi três Modo Tensei E o Magnifique O Eterno do Madara Nossa, galera É, vai ser um pouco difícil Mas nem tanto Até porque aqui eu tenho bastante chakra Então eu acho que eu consigo Mas tem uma coisa, rapaziadinha Que é mais fácil do que fazer esse Modo Eu estou falando do like de vocês, galera Sim, o YouTube atualizou E agora o like é muito importante Porque deixando o seu like O YouTube vai mandar o vídeo Pra cada vez mais pessoas E assim ajuda o crescimento do canal E se você não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E desse jeito você não perde nenhum Mas beleza, galera Agora que eu já estou aqui Com um pack de chakra Eu já vou aproveitar E vou me teleportar Mais uma vez pro Kamui Por que eu não fui pro Kamui, cara? Ah, eu fui pro Kamui sim Tá explicado Só deu um lagzinho Tudo bem Só que dessa vez, rapaziada Eu não vou ser mão de vaca, não Eu vou vir aqui na lojinha do Kamui mesmo Eu vou comprar dois Sharingan Ih, o Sharingan eu não consegui comprar Mas não tem problema, não Eu vou comprar aqui Muitas maldições do ódio Tipo, muito Eita, prelo Acaba aí que Dessa mini bugadinha, né? Mas eu vou comprar bastante Porque eu vou precisar de bastante Explodiu! Ih, galera Acabou Que tristeza Eu vou comprar só aqui um Genjutsu Que é comprando um Genjutsu aqui, ó Vai voltar a vender Ih, não tá voltando a vender? Ih, não tá voltando a vender não, galera Vou comprar uma bandana só pra ver se volta a vender, né? Se não voltar a vender Eu vou ficar muito magoado, galera Aí, ó Voltou a vender Vamos comprar mais Dois mil anos depois Aí, finalmente consegui comprar tudo E agora eu posso voltar pro mundo Oxi Meu Deus do céu, galera Tá, o mundo tá um absurdo, cara Tá, mas pra fazer o Edo Tensei do Madara Eu preciso de mais três Edo Tensei Então vou fazer aqui mais três Vou guardar nesse baú aqui de baixo, galera Que tá vazio Vou guardar aqui o Edo Tensei dele Agora, pegando o Chakra normal Eu vou aproveitar Eu vou fazer um Sharingan Eu já vou fazer dois Que eu acho que eu preciso de dois Porque pra fazer agora O Mageki ou o Sharingan do Madara Só falta o Hiper Chakra Mas o Hiper Chakra Eu tenho aqui mais de um pack A única coisa que eu não tenho, rapaziada É o espaço do meu inventário, né? Porque de resto eu tenho tudo aqui Mas beleza Eu vou fazer aqui o Mageki ou do Madara Agora eu tenho que fazer o Mageki ou do irmão do Madara Que no caso é o do Izuna E eu consigo fazer o Mageki ou eterno do Madara Agora colocando o Mageki ou do Madara aqui E fazendo vários Edo Tensei aqui em volta Eu consigo tá fazendo o Madara Edo Tensei E pra spawnar o Madara Só tá faltando esses Mokuton E você consegue esses Mokuton Derrotando o Hashirama com o modo Sanin Com o modo Sábio Vou até colocar o meu modo mais forte aqui, galera Porque agora eu vou ter que enfrentar um personagem casca grossa, né? Que no caso é o Hashirama Galera, o Hashirama O Mobi Senju já é raro de nascer Que nem tem esse daqui aqui na minha frente Agora, o Hashirama Motosanin Ele é mais raro ainda Porém Eu já vi alguns Hashirama Motosanin Aqui Bem aqui nessa vila, galera Tanto que eu acho que eu tô vendo um aqui de longe Será que é ele? Por favor Que seja ele Que seja ele Que seja ele Que seja ele Calma, calma, calma Olha pra mim Olha pra mim Ai, não é, galera É só um Ninja Senju, cara Mas aqui, pelo que eu tô vendo Aqui nessa vilazinha É aonde nasce o Senju E o Hashirama, né? Até porque o Hashirama é um Senju Então eu preciso estar encontrando o Hashirama Por enquanto que eu vou procurando o Hashirama Eu vou aproveitar, rapaziada E vou estar usando esses TPs aqui Acho que eu achei Eu acho que eu achei um bem ali, galera Tá? Espero que seja ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo É esse maninho aqui que eu tô atrás Ele tá com pouca vida Nossa Que achado, galera Que achado, mano Mano, eu achei um Hashirama E perdeu pra um tapa, velho Alguém tinha começado a bater nele E desistiu, mano Caraca, pô Sorte pra mim, né? Sorte total pra mim Até porque pegando meu pergaminho de invocação E colocando o pergaminho aqui O Madara embaixo E só fazendo aqui com os Mokutons Eu faço o Invocar Madara, galera Eu tenho que simplesmente derrotar o pós do Madara, cara É absurdo É absurdo Eu vou até pra longe da vila Porque eu nem sei o que esse cara aqui pode estar fazendo Se ele destrói o mapa ou não Então eu vou pro lugar longe da vila Ah, não é caverna, galera Eu posso não estar com ele na caverna, né? Acho que na caverna ele não faria nenhum estrago, não, rapaziada Vou colocar ele aqui na caverna mesmo Aqui embaixo Tá nascendo muito ninja aqui embaixo Que isso? Um monte de Boruto, velho Família Zumaki tá aqui, ó Naruto, Boruto Mas beleza Agora vai vir o Madara Vem a Madara Será que ele é forte? Hum, olha a vida dele Ele é forte Ele é forte, galera Ele é forte, mas dá pra derrotar, mano Dá pra derrotar Ele me deixou com cento e poucos de vida 140 Vai, 130 Já vou bater aqui com o de pilhagem Sai fora, sai fora Boa Derrotei aqui o Madara, galera Derrotando o Madara Além de eu ter pego aqui várias Ban... Qual o nome disso aqui? Gambai? Eu peguei, mano, muitas gambais E também as pernas de Zetsu Eu consegui esse modo aqui, ó Que é o Hinegan Supremo do Madara Vocês vão entender de onde vai começar a brincadeira Mas colocando esse modo aqui Ele é o modo que me dá força 9 Vocês vão falar Nossa, Crazy Mas o seu modo antigo dava força 16 Esse dá força 9 Por que você fez ele? Mas é agora que começa a trollagem, galera Eu estou aqui na programação da Naruto Jedi Se eu vier em Fultions E procurando o modo que eu estou Que no caso é o Hinegan do Madara Que no caso é esse daqui, ó Hinegan Supremo MD Eu consigo estar mexendo em tudo que ele tem E o que eu vou fazer, rapaziada? Aqui na força eu vou colocar logo força 25 Que é uma força absurda no Minecraft Na resistência, só para não ter erro, tá, galera? Eu vou colocar resistência 5 que torna infinito E na regeneração eu vou deixar... Eu vou deixar assim, ó Tudo normal Desse jeito aqui E agora dou um salvar Ah, só esqueci de mudar alguma coisa, tá, galera? Aqui eu tenho que mudar também, tá? Vou colocar 25 E na defesa aqui eu vou colocar defesa 6 Prontinho Salvei E, ó, rapaziada Agora se eu equipar esse modo aqui Se liga Força 25 Mano, vocês não entenderam o nível dessa força? Que é quando eu chegar nesse bicho aqui, ó Que é o amado E vai tomar só uma para ficar ligeiro, ó Ó, 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 ó Para de correr Toma, galera Vocês viram, né, galera? Mano, é um tapa em tudo Eu quero... Ó, tem aqui um Merman Que ele é muito forte Vai tomar... Ah, o Merman não toma um tapa, não, né? Mas olha isso, galera É muito forte, cara É muito e muito forte, cara Eu vou até fazer esse teste aqui com biju E vocês estão vendo que eu não perdi nada de vida até agora Não perdi na dica de nada Ó, vou invocar aqui uma biju Vem o Matatabi, né? O Matatabi E olha isso Eu não perco nada de vida, galera Nada de vida Esse é o absurdo e a peripécia que eu queria fazer Quem sabe modificado Faz tudo o que quiser Ainda mais que eu sou o host do servidor de Naruto Jedi Ai, 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 ai Eu quero só ver, galera Eu quero só ver o porquê Porque todos os dias, galera Tem PVP no final do dia Aqui na cúpula Nessa cúpula aqui Tem o PVP, né? Pra gente decidir quem tá mais forte O time verde ou o time vermelho E, cara, com esse meu modo aqui, mano Eu não perco nunca, velho Eu não vou perder nunca Pode vir um Deus Otsutsuki aqui Que eu não vou perder, galera Tá... Já era Eu tenho o modo mais forte nas minhas mãos E eu quero tá vendo muito A reação da rapaziada Então eu vou esperar todo mundo ficar presente Pra gente tá tirando o PVP ali naquela cúpula Mas é claro que antes de ir pro PVP da cúpula Teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Nicholas Alexander Que fez esse narutinho muito bonito E teremos também o desenho do Luke Que fez o Crazy 1007 pronto pra briga Galera, hoje só vai ter dois desenhos Porque tá tendo poucos desenhos no cantinho dos inscritos Então caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos Tem a plaquinha com o nome de vocês É fácil, tá? Segue aí no Instagram que tá aparecendo agora E mande o seu desenho que você vai tá aparecendo no próximo vídeo Então manda lá o desenho, galera Por favor, a série de Naruto Jedi tá muito legal pra ter poucos desenhos Mas teremos também o Fael O Anderson Victor JC E o Lipe Que são membros aqui do canal E eu sei que vocês devem tá se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy177 que sou eu E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Deuteronomônio 1021 Seja ele o motivo do seu louvor Pois ele é o seu Deus Que por vocês fez aqueles grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos Sim galera Todo seu louvor e toda sua fé deposita em Deus Pois todo dia vocês vêem um milagre Só a parte de você levantar, andar, abrir os seus olhos e ter um dia já é um milagre Porque nem todo mundo tem a oportunidade de viver mais um dia Então você já tá vivendo pelo milagre Ô Crazy E aí meu rei Já tô pronto tá Pô Acho que todo mundo tá pronto aqui né Calma Ô gente que você tá deixando pelo chão um monte desse Naruto Barion, você sabe né Mano, eu já tenho esse aqui ó Ah, 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 ah Ah, beleza Pô louco Os caras tão mais fortes aí Eu que com o meu modo de achim Mentiroso Ele não tá com o modo de achim não Eu vi também Eu vi ele com o outro modo também Ele é muito bonzinho Ah, vocês tão chorando Hoje vamos fazer assim Eu e o Gabs é do mesmo time Time verde E o Rajinx é do time vermelho né Lindo, lindo Vermelho, vermelho O time nojento É, nojento né Mas é dois contra um Mas eu quero ser mais justo Vamos fazer cada um por si Ou os dois contra eu Não, vocês dois contra eu com arma O Gabs, avisa pra esse cara Ah, então mano Eu acho que um tapa eu te derroto, cara Eu também acho Acho que um tapa eu também te derroto Que isso Queita sorte, então Vem, 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 vem Não, mas você bateu, você bateu Você bateu com o Chacujou Não valeu É verdade, é verdade Ele roubou, ele roubou aqui o Rajinx Nossa, cara Não, mas eu tô dando muito pouco dano Calma Nós na mão um tapa Vamos fazer sim Vê os dois contra eu, Rajinx Se vocês ganharem ponto pra vocês Ô, Rajinx Pior que eu acho que ele tá armando algo Não tô, mano Olha o olho dele, Rajinx Isso aqui é forte Esse daqui é o Madara Sola Vocês nunca ouviram falar? Não, não Não sei o que é isso, não Sai, sai, sai Tá valendo, tá valendo Também, também Também, tá valendo Sem Chacujou, né Sem Chacujou Pode bater com o Chacujou Pode bater de espada em mim, mano Mano, eu tô batendo com uma arma de 50 de 2 Ele não morre, velho Mano Amigos Vocês já ouviram o termo o Madara Sola? Eu acho que esse cara tá roubando, entendeu? Eu acho que ele tá com o modo bugado E eu quero que você coloque o modo normal pra vir pvps de 1 Não é bugado, não, meu parceirão Na Madara, fi Eu já ouvi falar que o Madara State pra mim é choro O Madara Sola É o Madara normal? É o Madara da guerra Eu tenho ele também, então Não tem, não Não, eu usei já Não, ele tá roubando Eu não tô Para, Cris Você não tá madando, Cris Você é imortal Não, não, é sério Vai fazer outro modo lá pra tirar um pvp justo, pelo menos, cara Vocês tão chorando Não, coloca, coloca esse modo aqui, ó Coloca esse modo aqui, deixa eu ver Eu não tô chorando Eu tô falando Sendo justo, né Coloca o modo que eu te dei Coloca o modo que eu te dei Isso aqui não é modo, ó, gente Não, não Esse modo não pode Não, eu te dei antes Naquele lá Mas assim, amigos Vocês sabem que é o dono dessa ano, né? Ah, não É, tá na sua frente, mano É Naruto Jedi, velho, então Ele é o robalhão Ele ficou guardando lá, entendeu? Ele fica achando a configuração Ele fica achando a configuração Ah, assim, né Sem modificar, Adam Coloca esse modo aí pra vocês verem Esse cara é mentiroso compulsivo Coloca, tira E eu não posso colocar Senão eu perco o meu modo Toma aí Coloca aí, Rajin Caralaca, credo Você usou Eu tive que usar do easy, mano Mano, eu já volto Eu vou buscar um capacete Vai lá Vai lá Dropa aí pra mim, Rajin É imortal, véi Rapaziada Voltei com o meu capacete Deixa eu desbugar meu modo aqui Perfeito Então, deixa eu ver esse modo, por favor Coloca aí, coloca aí esse modo Cara, não é possível Vamos ver E não Mano, qual é possível isso? Ele é hacker Ele é muito ladrão Ele é muito ladrão Ele é ladrãozinho Ladrãozinho demais Olha isso, ele não morre Ele não morre Ele não morre, cara Isso aí é choro, mano Isso aí é choro É choro, né? É porque eu tô tomando um de dano Olha isso, mano Ai, meus parabéns, amigos Hoje vocês foram trollados, mano Tá, vamos lá com o PVP justo, então? Vamos com o PVP justo Ah, você vai fazer o ajuste agora, mano? Vou, vou, vou Tô aqui justo Até que enfim, né? Até que enfim Pelo menos eu teste a força de verdade Do meu modo aqui, né? Ô, 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 ô Gabs, mas você tá com o Deus Akatsuki De onde você arrumou esse modo? É, eu comprei com o vendedor Mas o vendedor tá proibido de vender deuses É, mas ele me vendeu esse deus Ih, Gabs Ih, não, testa a força aí Mas você sabe o que acontece, né? Quem compra deuses com o vendedor, né? Ah, não, não, não acontece nada, não Vamos, vamos, tá valendo aí, Radix Foca nele Nossa, aí Nossa, aí, aí Ô, Radix, você sabe o que acontece, né? Com quem compra deuses com o vendedor, né? O que acontece? Ele vai banindo Ele vai banindo Não pode, mano Gabs é louco, velho Bom, Gabs Boa sorte aí pra você voltar pro servidor Rapaziada, o Gabs foi banido Porque ele quebrou uma das regras Eu trollei eles Mas eu não posso mais continuar usando esse meu modo aqui Imortal Então tem que ir atrás de tá fazendo outros modos mais fortes Mas, meu Deus do céu A Naruto Jedi tá absurdo de louco Amém? Tchau